Ivo! 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 Passou! Obrigado, 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 obrigado Primeiramente, quero agradecer a Deus e cada um de vocês Que está aqui, ou que está em casa, e em igreja, mas nas suas orações Pedi a Deus que me iluminasse, pedi a Deus que abriam meus caminhos Pedi a Deus que me desse saúde e paz O poder da oração move montanhas E eu sou grato a Ele, porque sempre tive fé E continuo tendo fé até hoje Porque Deus é maior Agradecer a minha família Pode agradecer a vocês todinho Porque nós não somos ninguém sem família Família é o licença, é a massa do nosso dia a dia E aqui meu pai, com oitenta e poucos anos Junto com a Lídia, a sua esposa Eu só posso dizer pai, obrigado pelo legado positivo Que o Senhor deixou e implantou na nossa família Juntamente com a minha mãe Com a Elga, com a Lídia, assim que as chamam Junto com o Sr. Laurindo Diz que ganhou o maior presente Quando eu conheço a minha mãe E eu fico feliz com vocês Eu só posso dizer obrigado, obrigado, obrigado E ao mesmo tempo Agradecer especialmente também a minha esposa A Ivone Que juntos nós construímos Uma família Lógico, além da família do meu pai Uma família junto Com meus filhos O Júnior Meu filho A Fisiane, minha nora Juntamente com o Ivo Neto Com a Sara Com a Angelina Aí a Juliana O que é a Juliana? Está aqui a Juliana A minha filha Juntamente com o Bruno O meu gênero Que não está aqui Porque ele está lá em Florianópolis Dando curso Lá que ela é instrutor Com o Enzo Que foi Lá na minha reeleição O primeiro neto que nasceu E hoje está aqui Enzo com 16 anos Já votando no teu pôr Quem diria? E ao mesmo tempo A Lícia Está aqui a Lícia Também a neta do pôr Aqui também Juntamente com ele Ele é o Wagner Meu neto É a alegria Vem aqui na frente Minha neta É daqui Os três filhos Vem cá Vem aqui Também está aqui A Karine e minha caçula Junto com a Selena Junto com a Ornella E com o Júnior Raposo Meu gênero É uma alegria Essa é a nossa família Além Disso tudo É a continuação Quando você tem um alicerce Uma base Essa família continua E vocês não imaginam Esse tempo todo Uma alegria minha Curtir meus netos E eles são doentes Bruxinhos Igual eu Especialmente o Ivo Neto Enzo Para pescar Qualquer fogo Que está em voo Vão pescar E é uma alegria De todos os filhos Estão aqui com vocês E vocês que são O alicerce De toda a nossa vida Se vocês puderem sentar agora Eu agradeço Para nós poder Fazer o brigado Jaqueline Minha irmã A caçula Vem cá Jaqueline Essa guerreira Lembrando ela Quando eu era governador Da cidade de Rondônia Ela era meu braço direito Ela não aparecia politicamente Foi diretora do Detran Depois eu criei a secretaria Estratégia de governo E ela comandava Para que as ações Do governo acontecessem E ao mesmo tempo Isso criou mais raízes E o governo nosso Foi cada vez melhor Depois a Jaqueline veio Concorreu agora Deputada Federal Nossa representante E agora Luta E trabalha Para ser a nossa representante No Senado Federal Para contrapor Para contrapor Que aquele Que infelizmente Criou várias reservas No Parque de Rondônia No estado de Rondônia Atrapalhou E realizou o estado De chocar mais estradas E lá eu preciso Da Jaqueline Para fortalecer A nossa gestão Lá eu preciso Da Jaqueline Como senadora Para poder brigar De ponto a ponto E é isso que eu preciso Já Faz aqui Além de você Já A tua família Teus filhos aqui As minhas irmãs A Dalva O Tão Que está aqui Enfim É todo mundo Que está aqui junto Então A namorada dele Também A Denise A Dalva Mas quem que nós temos O César também Que não veio Quem que mais está Estão viajando Enfim A toda a família Eu só posso dizer obrigado Gente Eu quero aqui também Cumprimentar Os deputados estaduais Não vou citar nome Por questão Que a Jaqueline já citou E nós temos que ganhar tempo Porque aqui dentro está quente Já é tarde Aqui a pouco Vem o almoço Mas a todos Deputados estaduais Minha gratidão Me abraço Nós estamos juntos Nessa caminhada Nós precisamos E o Estado Precisa de sangue novo E a maioria do time aqui É sangue novo Para ajudar A reconstruir Nós também precisamos De uma bancada federal Uma bancada federal Concisa Firme Forte Eu sei que teve Muitos amigos meus Que na expectativa Que estava lá atrás Não teve confiança Em crédito Que podia dar certo Essa nova missão Para mim E aí Mudou de partido E eu respeito E vou continuar Sendo amigo Dessas pessoas Mas nós precisamos Montar uma luminária Para deputado federal Mas por que Tem que ter uma luminária Deputado federal Só para o único? Não Vou dar um exemplo Para vocês aqui Nós temos aí O deputado Grisóstomo Meu amigo Coronel A luminária dele Naquela época Era pequena Era sem expressão Dona Dona Sem expressão Você que é um Precredito federal Sem expressão Mas fez um deputado federal Você imagina Nós Com o único que é só Na frente E a expressão Que nós temos Nós vamos no mínimo Fazer dois deputados federal Não eram dois deputados federal É por isso É por isso Que eu convidei também O meu gênio Que ele é primeiro Supreta deputado estadual Para a senhora Que é a boa Eu sou a senhora Ele já fica Ele é o órgão E veio junto Para estudar esse projeto Esse projeto Não é meu sozinho Esse projeto É de todos nós Não foi diferente Júlio Além de convidar o Júlio Eu convidei a vereadora Dina Dina Vereadora do Pimenta Nossa pré-candidata Deputado federal A partir de agora Vai ser a nossa Deputada deputada federal Com o Pimenta Bueno Por região Por Luiz Pigão Salsão Cadê o Salsão? Está aqui Eu abraço Obrigado Dina Por vir junto Somar junto com a gente É isso que precisa É somar força Porque é assim que a gente faz A política diferenciada Mas além dele Nós temos o Tatinha Tatinha Cadê o Tatinha? Está aqui o Tatinha É lá da cidade de Rio Preto Meu amigo Niveros Carnavais Um empresário Empreendedor Um lutador Está junto com nós É isso que a gente busca Tatinha É fortalecer a região Conversei também Com o meu ex-secretário regional Da região Do Jamari Juntamente Quando na época Eu era governador Secretário regional Foi secretário Na época da prefeitura Edson Também aceitou a missão Social Fez um trabalho Extraordinário E aí eu pedi autorização Para o Marcos Pires Se ele autorizava Nós ocuparmos Para que a Tânia Viesse nesse projeto Que a Tânia aceitou o desafio Obrigado Tânia Mais uma vez Obrigado 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 Luiz Me passa o nome do restante Para o pessoal Aqui por gentileza Cláudia De peça Que deu o Hudson Aqui Deu o Hudson O Hudson Onde está o Hudson Aê Olha aí Desculpa a brincadeira Mas tem que quebrar um pouquinho Aqui Estamos juntos A Tânia Falei O Hudson A Lúcia A Dina A Tânia Aparecida Duradone Júnior Enfim Todo mundo Não 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 me tive picado De não Então eu fico feliz Mas aqui eu também quero agradecer Aos vereadores Aqui presentes A todos Meus amigos Em nome do Cleito Aqui De Novo Horizonte Presidente da Câmara A todos os vereadores Que vieram Nessa convenção do PP Obrigado de coração A todos os vereadores Aos prefeitos Em nome do Sérgio Grupado Hélio Brasilândia Prefeito São Felipe Aqui também É Ney Desculpa Ney Obrigado Ney Você vai ter muitos outros prefeitos Diz com a gente Só posso dizer obrigado E Neu Você como mirante Pessoal Obrigado de coração A cada um de vocês Que se deslocaram Dos quatro cantos de cidade de Rondônia E que estão juntos Nesse caminhado dos prefeitos Aos vereadores E quero lembrar aqui o seguinte Eu quero repetir O que aconteceu Em 2002 Cadê o Nelson De Santa Luzia Estava aqui a pouco Nelson está aqui Era prefeito de Santa Luzia Ele, Canega Minha irmã Eu tive De 52 municípios Teve três prefeitos Que me apoiaram E nós ganhamos as eleições Devemos um show de voto Com os corintos Então não é a quantidade De prefeito Que ganha É qualidade de prefeito Que tem que estar Do lado do grande gestor Então obrigado Você está aqui presente Obrigado por estar junto Com a gente A cada um de vocês Que se deslocaram Dos quatro cantos de cidade de Rondônia Que vieram aqui Obrigado Eu sei que não é fácil Eu sei que é difícil Na situação que vivemos Mas ao mesmo tempo Quero dizer para vocês Eu sempre me coloquei À disposição Do povo do estado de Rondônia E ao mesmo tempo Que a maioria do povo Demorando Pedindo que desse certo Nós também temos Que respeitar os adversários Que ficam sempre torcendo Que quanto pior melhor Porque infelizmente Muitos filhos Da desgraça ali Mas a vontade do povo É maior A vontade do nosso povo De ter transformação A vontade do nosso povo De voltar a ser feliz Para devolver A dignidade do respeito E se liga em quem é de nós E se liga em quem é de nós É por isso que o povo Foi por isso que o interesse Foi por isso que o interesse E ao mesmo tempo Quero dizer para vocês Quero lembrar Que em 2010 2010 foi a candidata Senado E aí Eu tive que entrar Naquela época Da mesma maneira Se repete hoje Eu entrei No Supremo Tribunal Federal Naquela época Para pedir uma liminar E você sabe Na época de 2010 Quando o Fantástico publicou Na noite do domingo As eleições de Rodônia Para Rodônia Eram lá como fosse quem? O senador Raul E a Fábio e a Fátima Cleide Todo mundo desesperado Mas o que aconteceu que deu carçol? E Deus assim quis Fiquei oito anos no Senado Federal E vai se repetir Porque eu vou ficar Não só quatro anos É oito anos também Que eu estou com o domingo No Estado de Rodônia Assim O que segura É o trabalho O que segura É a vontade O que segura Aquilo que você constrói E eu sempre construí Em cima de base sólida Caiu o nosso Estado de Rodônia Cadê o programa da agricultura Que tem aqui o macaco de Magulim Que nós criamos Lúcia Que ele até criou Acabaram todos os programas Entrou o governo Seu governo Acabou tudo E nós Mais uma vez Vamos resgatar E vamos devolver Para cada um do cidadão de Rodônia A dignidade e o respeito Por aonde que seja Os asfaltos que nós construímos A maioria por recursos próprios E hoje nem isso cuidaram Deixaram acabar no meio do caminho E a nossa campanha Prefeitos, vereadores Todo mundo aqui Nós não precisamos se basear Em nada Basta só olhar O que nós construímos E o que eles fizeram Basta olhar Para o Porto Velho E o Tânia Pires Olha para o Porto Velho Lá Marcos Pires Olha lá O Centro Político Administrativo Fui eu que construí E não foi dinheiro emprestado Nem endividando o Estado É uma bela estrutura Que até de todo o povo Sede de Rondônia Então portanto Se vocês Andarem os patos Canto Sede de Rondônia De Cabixinha Pimeteira Do Baixo Madeira De Calama Ou na região de Guajaramirim Pedras Negras Ou na região de Sucreza Eu conheço tudo Eu andei passo a passo Eu andei em cada canto Dos cantos do Estado de Rondônia Mas eu queria pedir um favor Para vocês aqui Queria pedir um favor Para meus amigos Eu sou o último Pré-candidato Que a partir da convenção de hoje Passa a ser candidato Governador Porque Eu estava tendo aquele problema Para trás Mas eu quero pedir E falar para vocês E falar para vocês Que nós precisamos Vou dizer para vocês Quando alguém chegar para vocês E falar O Ivo Casual Está disputando Por liminar É verdade E vocês são testemunhas Dos meus processos Vocês são testemunhas Do que eu fiz Por Rolini Moura Vocês são testemunhas Porque os próprios ministros Disseram no julgamento O processo do Ivo Não tem desvio de dinheiro O processo do ex-prefeito Rolini Não tem corrupção Mas é questão técnica Mas questão técnica Todo lugar tem Se vocês vão pensar Que eu vou entrar No governo de Rondônia de novo Com medo do processo Vocês estão enganados Eu vou entrar lá E nós vamos continuar Trabalhando com a Rondônia de Rolini Vamos respeitar a lei Vamos respeitar as leis Que ela é que nós devemos Mas nós não podemos parar Por falta de coragem De não tomar decisões As decisões vão ser Novos de tratamento Porque é isso que o povo quer O povo precisa Do governo que manda O povo precisa Do governo que faz O povo precisa Do governo que tem coragem De ter contato com o povo E é isso que vamos buscar Então vocês dizem Quando alguém fala Ah, o Ivo Casual Com o Ivo Casual Vocês falam 2010 também tinha liminar E ele ficou Oito anos no governo No Senado Mas tem outra liminar Que velhas liminar Obrigado meu pai selecial É elas que nos dão a chance De estar aqui com vocês Discutando essas eleições É isso que o momento A gente precisa É buscar o milagre do povo Aí alguém diz o seguinte Bom, e por que Que o Ivo Casual Está precisando De fazer o nominato Do deputado federal Por que o Ivo Casual Está precisando De levar o Jaqueline Para o Senado Porque eu preciso Para não sofrer O que eu sofri em 2003 Para não sofrer O que eu sofri No mês de 4 No mês de 5 Quando eu tinha A bancada federal E dos oito deputados federais Eu tinha todo contra mim Dos três senadores Eu tinha os três senadores Contra mim No meu primeiro mandato E além disso Dos vinte e quatro Deputados estaduais Eu tinha vinte e um contra Vinte e um contra Imagina Com tudo isso Eu consegui transformar A Rondônia Com todos os pessoal Trabalhando contra nós Nós fizemos Esse estado promissorio Agora vocês imaginam Se vocês veriam A alegria e a satisfação De estar com a bancada A bancada forte De deputado senador Vocês imaginam A satisfação E olha Naquela época Deputado federal Deputado senador Não tinha recurso De emenda positivo Prefeito Botava no orçamento O presidente liberal Se queria Agora é lei Quando eu tive lá no senado É lei É obrigado Repassar Para os estados Para o município Então portanto Nós temos mais De quinhentos milhões De reais À disposição Dos parlamentares De emenda individual E de emenda de bancada E que nós precisamos Desse dinheiro Já que Do que você falou Agora há pouco Dona Dona Por dentro Eu abri a rodovia Do progresso Era tigre do milho Do boi E essa aí Se Deus quiser Ela vai ser Pafimentada Porque eu progentei assim Faz a sua loja Não Eu já falei Para o Júlio Já falei Para o meu gênio Para pegar Essa bandeira Como pré-candidato A deputado federal Como candidato federal Para fazer Mirupá A Mirante Fazendo A Tarilândia Fazendo A Tarilândia A Jorge Teixeira Fazendo Jorge Teixeira A Kulina Veck Fazendo A Kulina Veck A Cacalanta Fazendo A Cacalanta Alto Paraíso Só tem que Alto Paraíso Cair a rodovia Paraíso Até chegar A Cacalanta E aí não aceitar Uma região Igual a União Bandeirantes Uma região Rica Que eu lutei Tanto Para poder Defender Os agricultores Além de ter Problema com terra Temos documentação E ainda Falta de estrada Então Jack Essa bandeira É nossa Chega 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 De ex-governadores Que não bastasse De criar Mais 11 Parques Estaduais De reserva O nosso estado Já tem mais De 76% De preservação Fora que O nosso agricultor Ele preserva E o povo Que tem Ainda Temos Que se utilizam De cargo público Para trabalhar Contra o povo Eu vivo Cacalanta Aqui Fica com vocês Eu defendo Quem produz Eu defendo Quem trabalha Eu defendo A pessoa Da mão Calejada E é por isso Que a nossa Secretaria De Agricultura Vai voltar Sendo forte E vai ser A Secretaria De Agricultura Que também vai precisar Da bancada federal E eu fiz Um compromisso Gente Eu fiz um compromisso Com o partido Brasília Sabe o que O partido Brasília Falou pra mim? Olha Que eu sou Você é nosso Líder Rua doido Nós aqui Em Brasília Precisamos De senadora Ou senador E nós precisamos De deputado federal Nosso partido Não precisa De governador E nem de vice-governador Mas nós sabemos Que pra poder Fazer senador Pra poder fazer Deputado federal Nós precisamos Sim do governador É por isso Que nós Abraçamos A tua causa Pra ir A luta Pra conseguir Eliminar Pra te botar No jogo Pra você Levar pra Brasília Uma senadora E dois Deputados federais Por isso Quero pedir Pra vocês aqui Abraça Essa causa Comigo Quem tá vindo Comigo Vem de Corpo Quem tá vindo Comigo Vem junto No projeto Não adianta Dizer que é Invocação E quando coloca A maioria Do que me está lá Pessoas que deixaram Vai me incomodar E eu vou ter que Fazer a operação E do jeito Que eu fiz Naquela época Que eu denunciei A Assembleia Legislativa E dos 24 deputados Estaduais 21 Os que não foram presos Estão correndo até hoje Então eu preciso Que vocês ajudem A construir Eu preciso que você A história Atrave Junto comigo E trabalha Com o nosso grupo Por mais que alguém Fale o seguinte Mas eu não quero Ninguém Pra estadual Então vote no 11 Quando foi Na época da campanha Porque hoje Nós estamos aqui Numa convenção Mas é importante Nós ter o voto De legenda Vote também no 11 Pra deputado federal Se caso não pegar nenhum Ou esqueceu O número Do deputado federal Ou esqueceu O número Do deputado estadual Vote no 11 Que o voto de legenda Conta como se fosse Pros candidatos E ao mesmo tempo Já pra seladora Aí não tem É o que tem De seus 111 Já pro governador É da mesma maneira É o número 11 Pro candidato Então portanto Esta caminhada Que nós estamos pela frente Não é só minha É de todos nós A minha parte Eu estou fazendo E a minha parte Eu fiz E aqui eu quero agradecer Em nome do doutor Joacim Em nome do doutor O prêmio Em nome do doutor Voltar Voltar a ser feliz Então a cada um de vocês Que está aqui Nós temos a missão pela frente Se alguém pensar Vai fazer uma campanha milionária Eu não vou fazer Vocês já me conhecem E me instilam mesmo E vou pedir mais pra vocês aqui A minha campanha tem que ser limpa E transparente Se tiver alguém Se tiver alguém Do meu grupo Se tiver alguém Dentro do estado Deputado estadual Deputado federal Quem seja Que botou os pés pela cabeça Eu sou o primeiro a denunciar Olha o que eu estou falando Eu não aceito Nós temos que vencer Pelo trabalho Nós temos que vencer Pela integridade A honestidade E o caralho que nós temos E não vencer Pelo dinheiro Eu fico triste Eu fico triste Eu como senador da república Eu trabalhei Pra trazer curso de medicina Pra Rondônia Como pra Unil Aí foi liberado Milena De Paraná E Jaru E aí As duas parlamentares De empresa particular Em Rondônia Vendo votar na Unil Vendo votar dentro Da sua própria casa E aí As pessoas A maioria Não tem condições De fazer curso de medicina Tem que ir pra Bolívia De um jeito Você está defendendo Eu fico triste Porque eu não concordo Com isso Eu fiz um trabalho Como senador Pra poder trazer Os cursos de medicina Pra ajudar nossos filhos Eu não trouxe curso de medicina Pra ajudar um parlamentar Ou um parlamentar Que está em Brasília Pra trazer pra sua família É o contrário Nós temos que melhorar Pra poder ter condições Daqui a Jaru Como Como o nosso deputado federal E pré-candidato A Senado Ela colocou recurso Esse ano Pra fazer hospital universitário Parabéns Jaru É isso que precisa Não precisamos Desafogar os hospitais Porto Réio Porque infelizmente Até hoje Está da mesma maneira Que eu deixei Há 12 anos atrás Há 12 anos atrás Então é isso que nós temos que buscar Nós temos que estar juntos Num só propósito E vou dizer mais pra vocês aqui Quem pensa que a eleição Dá ganha Desista Quem pensa que já ganhou Eu não concordo Não tem eleição ganha Não tem eleição perdida Tem eleição mal feita Tem eleição mal trabalhada Por mais que eu esteja bem Em Rondônia Em todos os estados Em todos os municípios Eu não me considero Um candidato A partir daqui pra frente Governador Com um diploma Na parede De futuro governador Não Nós vamos buscar E vamos buscar No primeiro turno Nós vamos ser governadores No primeiro turno Que não o final Vai ser o primeiro turno Por isso Que é bem pra você Você não Botou-se pra casa Conversar com o compadre Cacolagem Nos grupos de Instagram Aonde que seja Vamos pra cima Quando o aniversário Aparecer Debata com ele Não precisa brigar com ele Mas debata com ele Nós vamos ter muita gente Trabalhando contra nós Vai Porque tem muita gente Mamando E com certeza Vão ser cateta Vai ser um time novo Vai ser coisa nova Vai mudar É o novo plano Que tem pra frente Bom Aí vocês também estão preocupados Mas com quem Nós vamos andar Nessa comunicação Com quem Que nós vamos caminhar Política É igual a nuvem Que passa na frente Você olha Ela tá Quanto vira as costas Ela já sumiu Mas eu nunca Mas eu nunca Deixei de faltar Com a palavra Eu não gosto De ser ousado Nem na política Nem na vida Do dia a dia E ao mesmo tempo Dizendo a vocês Que de hoje Pra amanhã Nós vamos fechar Nossas atos Estão fechando Nessa convenção Que aqui Além de escolher Deputado de Siderão Estadual Que foi escolhido Senadora Governador Então vamos também Tentar buscar Junto com os aliados A composição De vice-governador Mas quem vai ser O vice-governador? Nós vamos ajustar Nós vamos ajustar Mas com certeza Até os bairros Pode ser também Terceirazinha Pode ser também Por que não? Mas eu também Tenho uma coisa Para vocês Cheque Essa composição Que vem a partir de agora É uma composição Que temos que reforçar E aí vocês já viram A convenção hoje Do PSD É isso né PSD hoje Do Neto Do Espírito Júnior Do Laércio E eles já deixaram aberto Para conversar Com nós também E nada é impossível Tudo pode acontecer Porque ao mesmo tempo Que o Espírito já Ele retirou Ele falou pra mim ontem O Laércio me falou Hoje que estava a ver Ele retirou A precaratura dele Do Senado E eles também estão Discutindo lá Conversando Para ir comporando pra cá Como também conversei Com o Senador Marco Rogério Que ele está A candidatura dele A governador Porque a partir do momento Que surgiu a candidatura Que é a precaritatura Ontem E eliminaram Eu estraguei a festa De muita gente Nós estragamos a festa Mas política é assim Política é assim Mas ao mesmo tempo Nós estamos buscando a composição Mas eu estou preparado Eu estou preparado Igual 2002 Se for politicamente Pra mim andar Até sozinho Mas tendo vocês Do meu lado Eu vou até no céu Porque a gente vai tentar E recomeçar Porque o passado Só Deus pertence E as coisas boas Que aconteceu Nós temos que dar continuidade E o que não deu certo Deixamos pra trás Então portanto Da mesma maneira Que o expedito O Laerte O Marco Rogério Deixou uma porta Pra nós Nós também já Vamos deixar uma porta Pra lá de cá E algum outro Partido que se criou Com uma expectativa Ali no estado No momento Que eu convidei Esse cidadão Pra serviço Ficou vários Dizem rolando Ficou vários Dizem rolando Vamos se eliminar Vamos compor Avan Vamos 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 Vai ficar Se vamos Ou não Cid Então portanto Chegou o ponto final Do limite Quando deu ontem E ficou concretizado Que nós Teríamos O nosso candidato A governador Queria ficar só Com a liminar Que estava na mão Então por isso Cada um segue Seu rumo Eu respeito Cada um Que colocar A sua turma Ou a sua candidatura Na rua E nós vamos Pra cima Nós Já plantamos E a semente Que plantamos É a semente Boa E com certeza Se hoje Os quatro Cansar de Rondônia Lembram do livro Cacol É porque o livro Cacol Nunca perdeu Humildade O livro Cacol Nunca teve Frescura O livro Cacol Vamos juntos Vamos juntos Porque não tem Eleição Ganha Vamos juntos Porque não tem Eleição De feridas Vamos juntos O que está Reservado Para a gente Porque Deus Com certeza Plantou coisa Boa na nossa vida E além disso Quando Ele dá Saúde Para nós Aí cada vez É melhor E olha gente Aqui E respeito Aqueles amigos Tantos Que se foram Que me ajudaram Doutor Ronaldo Meu advogado Morreu de Covid Vá a CLEIR Foi meu secretário regional Convido a levou ele O Paulo do Marejão Deus levou ele E tantos outros Fazer o que gente? A gente Chega triste Mas a gente sabe Que nós temos uma missão E a partir do momento Que ela se encerra A vida nossa Que estamos aqui Continua É por isso Que por mais Do que doa Que perdemos amigos Mas a nossa vida Aqui na terra Nós temos que tentar Sempre buscar E fazer o melhor Para o próximo Aqui a cada um de vocês Eu só posso dizer Obrigado 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 por tudo E a partir de agora Nós temos que recuperar O tempo Que eu não andei no estado Vamos recuperar o tempo Que eu fiquei aguardando E com certeza Nos próximos dias Cada dia vai ficar melhor Porque além de termos Enumerado Eu tenho Deus Que me acompanha Um abraço Obrigado Até a próxima Só lembrando o seguinte Só lembrando o seguinte O que é a emoção Que a gente fala aqui E ao invés De repente alguém Pode entender errado Mas quando você está Em um ato De pré-campanha Automaticamente É uma campanha Porque você Tem os convencionais Tem os simpatizantes Tem todo mundo Então nesse discurso meu Que eu fiz aqui Ainda é como pré-candidato A governador Do estado de Rondônia Mas com certeza A partir dos próximos dias Com o aval da justiça E com a crente de vocês Seremos sim O governador do estado de Rondônia Como candidato Das próximas eleições agora Já deixe a nós Do mesmo jeito Que o Invocação E a nossa cultura senadora Estão perto de vocês A certeza de que o Invocação A volta sonha A certeza de que o Invocação Vai voltar a ter